Banda Luba Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela, não fiz nada do que prometeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Me perdeu Banda Luba Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupado Tá com medo, eu te conheço bem Você tá com ela, ainda gosta dela Voltou a falar com ela, não fiz nada do que prometeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Faz assim, primeiro lugar você some Segundo lugar vira homem Você é o terceiro que me perdeu Me perdeu Tá com medo, eu te conheço bem Só vi me desculpar Eu não vou demorar Não vim tentar ser sua amiga Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vim te contar Já faz um tempo eu me meti no meu doce Sua família é tão bonita Eu nunca te visto na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter elite É uma de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não já via se fiel Quando a louva A féra do amor Sua família é tão bonita Eu nunca te visto na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter elite É uma de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar nessa cidade Amante não tem lá Amante nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Vai se preparando que eu não vou ter paciência Você acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí Um copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer que fui só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Falar besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Falar besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela A fé do amor Um copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Sentar na sua mesa Não venha me dizer que fui só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Mas se você soubesse o que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Falar besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando beija morde a boca dela Falar besteira no ouvido Como faz comigo Tudo que eu preciso É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Se é melhor com ela É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Yeah Já faz um mês que não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outra alguém Um parte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso Deu pra perceber O que será que tá faltando em você Yeah O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua amidade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua amidade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Pega a roupa A fera do amor O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai A fera do amor Ainda meu amor Falando em saudade Vem buscar logo a sua verdade Banda a luta Respira fundo Eu tenho muito pra dizer Talvez você não consiga entender Mas dê o melhor de mim Nunca pensei Eu venceria assim tão perto Mas pra seguir sendo sincero Já esperei demais Eu tentei ser na sua vida alguém errado Mas o certo pra você tá errado Eu fiz tudo que você pediu pra fazer E sei, acabei te assustando Todo dia um novo plano E você só queria um tempo, momento, instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Até agora eu não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Com quantos eu te amo você vai desperdiçar Com teu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você E sei, acabei te assustando E você só queria um tempo, momento, instante de prazer Então me diz o que é amor pra você Então me diz o que é amor pra você Até agora eu não consigo entender Se eu fui o que muitos procuram Então me diz o que é amor pra você Com quantos corações você vai ter que brincar Com quantos eu te amo você vai desperdiçar Com teu amor aqui na sua frente Me diz o que é amor pra você Me diz o que é amor pra você Só queria mais um pouco desse sentimento Eu vou te acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado, quem vai nos julgar? Quem nunca arrumou, nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela A minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando morda Oh meu Deus me ajuda Oh meu Deus me ajuda O que é que eu vou fazer Eu sei que tá com ela pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E a gente faz amor Me diz que eu sou teu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Eu sei que é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Sou mais eu e você A fera do amor E a gente faz amor E diz que eu sou teu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é coisa Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver E quem vai entender? Mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casada, eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Só mais eu e você Banda Aluba Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E de alguns abraços que me deu E o que vai ser de mim? E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Loucura, loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei, você morreu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô falando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Yeah, yeah, yeah Quando eu vou dar a fé do amor É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parada no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Me apaixonei pelo que eu inventei de você No começo eu entendia Mas era só calma, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitado Só metade do céu Só metade do céu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra A verdade é que amante não quer ser amante A verdade é que amante não quer ser amante A verdade é que amante não quer ser amante A verdade é que amante não quer ser amante A verdade é que amante não quer ser amante A verdade é que amante não quer ser amante A verdade é que amante não quer ser amante A verdade é que amante não quer ser amante A verdade é que amante não quer ser amante A verdade é que amante não quer ser amante A verdade é que amante não quer ser amante A verdade é que amante A verdade é que amante Não tá mais aceitado Só metade do céu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Banda Alopa Sep, nosso problema é igualdade Já estamos conscientes que por mais que a gente tente Não dá certo, mas quem sabe o certo é assim Lembra De como tudo era perfeito Mas assim é todo o começo A gente esconde os defeitos Até se conhecer melhor O que esse amor tem de tão diferente Que prende a gente Ninguém abre mão E reatamos nossa ex-relação A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Tanto quarto pra fora Eu e você Sem regras, sem lógica A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Tanto quarto pra fora Eu e você Sem regras, sem lógica O que esse amor tem de tão diferente Que prende a gente Ninguém abre mão E ninguém abre mão E reatamos nossa ex-relação A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Tanto quarto pra fora Eu e você Sem regras, sem lógica A gente se dá tão bem Entre quatro paredes Que pouco me importa Tanto quarto pra fora Eu e você Sem regras, sem lógica A fé do amor Eu e você Sem regras, sem lógica Eu e você Sem regras, sem lógica Entre uma briga Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto ocupada Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Eu e você Bem pior que eu Já é você Já é você Já é você Já é você Eu e eu atendi Eu penso não Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Bem pior que eu Você 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 Que não deixa ela E nem deixa de me ver Bem pior que eu Você Desconto a sua raiva Desconto a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já é você Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já é você A fera do amor Ai como eu amo Não venha não Eu vivo do jeito que eu quero Não pedi opinião Você chegou agora E tá querendo mandar em mim Da minha vida cuido eu Deitou na minha cama e quer dormir Com travesseiro Fogado Não venha não Tá querendo pegar no pé Você nunca me deu a mão Eu não sou obrigada A viver dando satisfação Da minha vida cuido eu Tô vendo se continuar Assim se vai morrer solteiro Eu nunca tive lei E nem horário pra sair nem pra voltar Se lembra que eu mandei você acostumar Se lembra que eu mandei você acostumar Tu te mandando embora Melhor sair agora Não vem me controlar Não vem me controlar Vou rodado Vou rodado Maldito Só a hora que eu chamei você A hora que eu chamei você de namorado Imagina se a gente tivesse casado Deus me livre da latada Deus me livre da latada que eu ia entrar Dá um arrepio só de imaginar Fogado Fogado A feira de amor Fogado Fogado Isso Isso não é uma disputa Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento da vista feliz e achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me lembrar Por certeza ele vai atrás mas com outra intenção Tá sem casa sem rumo em você é a única opção E agora será que aguenta agora sozinha? Se sabia de tudo se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada estou te entregando Pus malas afora e ele ainda saiu chorando Essa competição é pura amor Se o seu vento me machuca Tá na sua mão você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor Oh 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 E ê Infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Iê, 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 iê Infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui a um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Ah 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 E agora será que aguentava sozinha Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O supremo que não vale nada, estou te entregando Pus malas afora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor, se serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor Infiel, eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração As suas consequências dessa traição Infiel, agora ela vai fazer o meu papel Daqui a um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar Quando amor vai Apenas E eu que já me acostumei tão bem É normal, acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E se a porta fechar E não se abre mais Quando a luta é a luta Quando a luta é a feira do amor Quando a luta é a feira do amor Ai, quando eu amo É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar Quando a luta é a luta é a luta É melhor aguentar seu gritos O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais E nunca mais É melhor aguentar seus gritos Do que tipo me afastar Banda Luba Se você chorar em silêncio Como vou saber que sente minha falta Ouvi dizer que canção de bancário forte Sua bússola aponta pro norte do nosso amor Nossas promessas não me interessam Foi a última coisa que eu vi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Quem pediu pro vento soprar Meu perfume da sua cama Tô sabendo que andou ouvindo a minha voz Quem sentiu meu cheiro nos lençais Abraçado no seu travesseiro E a saudade apertando no peito Por que não pegue pra voltar Banda Luba Nossas promessas Com minha interação Foi a última coisa que eu vi você falar Pediu pra não te procurar Pediu pra não te procurar Pra sumir da sua vida Tô sabendo que não para de chorar Tô sabendo que não para de chorar Que pediu pro vento soprar Meu perfume da sua cama Tô sabendo que andou ouvindo a minha voz Quem sentiu meu cheiro Quem sentiu meu cheiro nos lençais Abraçado no seu travesseiro E a saudade apertando no peito Tô sabendo que não para de chorar Quem pediu pro vento soprar Meu perfume da sua cama Tô sabendo que não para de chorar Tô sabendo que andou ouvindo a minha voz Quem sentiu meu cheiro nos lençais Abraçado no seu travesseiro E a saudade apertando no peito Por que não me pede pra voltar Ah, ah, ah Panda-loba Tanda-loba A fé do amor Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou teu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber do que eu fiz Poucos metros quadrados Virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais Saber do que eu fiz Poucos metros quadrados Virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou teu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais, não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais E nem se importa mais Saber do que eu fiz Poucos metros quadrados Virou um labirinto Virou um labirinto Virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você vai de pra sala E nem se importa mais Saber do que eu fiz Poucos metros quadrados Vira o labirinto Banda Luba A fera do amor Ai como eu amo Banda Luba É, já tá ficando chato, né? A enche a som de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo, eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me arrepender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, se você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Quando a Luba A fera do amor E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano, agora vai me deixar só O segundo passo é não me arrepender O segundo passo é não me arrepender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer, se você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora Deixa Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende mesmo Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar Ninguém tá nisso Liga pra você Te usa e joga fora Ai, ai, ai Para desistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Quando a louva A fera do amor Aí Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar Ninguém tá nisso Liga pra você Te usa e joga fora Ai, ai, ai Para desistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não Supera De mulher pra mulher Supera O que cê tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Supera De mulher pra mulher Supera Pegue suas coisas Que estão aqui Nesse apartamento Você não entra Mais Olha o que me fez Você foi me trair E agora arrependido Quer voltar Atrás Já Deu Cansei das suas mentiras Mal contadas Nesse Não acredito Mais Enquanto De fadas Não adianta Vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa Fiel Que te amava Pega, leva Doa Sua Malivasa Tô Tô avisando Lá na portaria Que aqui você Não entra Mais Alô Porteiro Tô ligando Pra te avisar Que a partir de agora Eu tô solteira Já me cansei Da brincadeira Chame o táxi Que ele vai pagar Alô Porteiro Tô ligando Pra te avisar Esse homem Que tá aí Ele não pode Mais subir Tá proibido De andar Manda Manda Luba A feira Do amor Já tô Cansei das suas mentiras Mal contadas Cresci Não acredito Mais Enquanto De fadas Não adianta Vir com baixaria Morreu A mulher carinhosa E fiel Que te amava Pego Eleva Doa Sua Malivasa Tô avisando Lá na portaria Que aqui Você não entra Mais Alô Porteiro Tô ligando Pra te avisar Que a partir de agora Eu tô solteira Já me cansei Da brincadeira Chame o táxi Que ele vai pagar Alô Porteiro Tô ligando Pra te avisar Esse homem Que tá aí Ele não pode Mais subir Tá proibido De andar Ele não pode Mais subir Tá proibido De entrar De entrar Obrigado. 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 Obrigado.